A troca de prendas é hoje? Ai, eu já nem sei o que fazer em tantas pontas-chaves. É o terceiro ano consecutivo que eu recebo uma caneca na troca de prendas. Realmente? Por que é que todos os anos gastamos dinheiro em coisas parvas? Uma trela? Eu nem tenho um cão. Este Natal, em vez de gastarem dinheiro em canecas e chocolates, juntem-se por uma causa maior. Pela causa ENCICO. A ENCICO é uma associação sem fins lucrativos que tem como objetivo introduzir o ensino da computação nos 12 anos da escolaridade obrigatória em Portugal. Para isso, temos vindo a trabalhar com mais de 3 mil alunos de várias escolas. Mas precisamos de chegar a mais alunos e a mais escolas em todo o país. E, por isso, precisamos do vosso contributo. Do contributo de todos. Vão ao nosso website, este aqui, e façam um donativo para que mais alunos possam ser presenteados com a magia da computação. O futuro das novas gerações está também nas vossas mãos. Contamos convosco!